Com a sua chegada, doutora Kenia, e com a presença do Arivalter, do ministro, do senador, nós estamos provando que chegou o novo tempo. Se a gente for andar por aí nos 5 mil municípios que tem aí, eu duvido que já nessa hora tenha prefeito recebendo dinheiro colocado pelo parlamentar. Dizer que há 5 meses atrás, nós estávamos aqui falando sobre renegociação das dívidas dos produtores rurais do Nordeste. E graças a Deus, hoje é um fato. Quem for no banco vai ter as benéficas da dívida. Há 5 meses atrás, com emenda de minha autoria, a gente falava de um nome proibido de falar aqui, era o nome mais feio que tinha. Chamava-se K1. Hoje, a presidente agora há pouco me disse, colonos poderão vir aqui renegociar suas dívidas. Tá, tá, quitar, quitar, discurso, quitar. Então, isso aqui é muito legal na política. Foram discursos que tiveram, Gonzaga, há 5 meses atrás, e todos esses discursos estão se transformando em fatos. Com a emenda do ministro, deputado federal Fernando Filho, são 150 postos que vão se consertar e outros que vão ser feitos numa época dessa da seca. Eu quero dizer a vocês todos que até hoje, 8 horas da manhã, eu não era deputado. Mas agora, às 9 horas, eu já sou deputado de novo. Não precisou nem a Brasília. A gente mandou uns papéis lá, o rapaz saiu e a gente já assumiu de novo com muita satisfação. E dizer a vocês todos, eu continuo naquele sonho, doutora Kenner, e esses dias eu estava num café da manhã, e dizendo que todo agricultor, todo ele, tem uma enxada no lote. Não tem um que não tenha. E tem uns que tem mais de uma enxada. E eu dizia aos senhores que um dia, se Deus quiser, a gente ia pegar todos os agricultores, fazer um buraco bem fundo e enterrar aquela tal da PPP, que a gente nunca mais vai lhe falar nela. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Essa vontade minha continua. Eu acredito muito na irrigação. Eu sou agrônomo e meu pai Oswaldo Coelho sonhava com todos esses projetos. Tivemos o Maria Tereza, tivemos o Dino Coelho primeiro, e agora chegou a hora do Pontal. E eu estou muito confiante, todos que aqui estão, que o Pontal, da maneira antiga, da maneira que o Corona é dono do lote e pode passar para o seu pai, para o seu filho, de que esse modelo vai voltar e nós vamos ter um novo projeto. com muitos empregos, com muita geração de oportunidades. E a nossa cidade vai prosperar. Prosperar significa melhorar de vida.